Doutora Rita de Cássia Alparma de Inverno de Azevedo Doutor Rodrigo Otávio Costa Baird da Céu Doutor Ronaldo Vinhosa Gomes Doutor Rodrigo Otávio Costa Baird da Céu Doutor Rodrigo Otávio Costa Baird da Céu Doutor Rodrigo Otávio Costa Baird da Céu Parabéns que já está há muito tempo aqui e já está fazendo até boda-de-prata. Sempre em seleção e inscrição. Doutor Sebastião, sem recado. Doutor Sebastião, sem recado. Doutor Sebastião, sem recado. Doutora Tânia Maria Malamassa Monati Silva. Difícil, hein? Doutora Tatiana Vieira da Silva. Doutora Tereza Cristina Teixeira, Vila de Boas. Doutor Tiago Carvalho Guimarães. Doutor Tiago Borne Moreira. Doutor Ulisses Monteiro Ferreira. Doutor Valudir Costa. Doutora Valéria Ribeiro Bruno. Doutor Valtair Costa de Oliveira. Doutor Washington Luiz. Doutor Vilores. Doutor Váára Ribeiro. Doutor Vára Ribeiro. Doutor Vára Ribeiro. Doutor Vilores. Doutor Valdeiro Ferreira. Doutor Vára Ribeiro. Doutor Cássio Por favor, doutora Lilian Silva Vieira de Santos Bom dia a todos Doutor Cássio Por favor, 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 doutor Cássio 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 Doutor Cássio Cássio Doutor 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 Cássio e vamos para a frente que não precisa de machucar. Vamos agora quase para a boca paga. Júnior, qual o almoço? Nós vamos ali no Martim, cada um paga. Olha que delete, mas é gostosa a comida, como um copo, paga pós, é aqui do lado. O importante é a nossa confraternização, não é? Vamos lá, faz esse moto aí. Obrigada, hein? Um abraço. Todos partimos.